Vamos craftar o Lenda? Vamos abrir a live craftando o Lenda? Bora! Deixei no jeito aqui, bora dar o craftian! Bora, bora, bora! Vai ser meio no susto, o pessoal não chegou ainda, mas dale, que dale! Calma aí, não, bora! Bora que vai ter guerra, tá ligado? Esse par, 3, 2, 1, boom! 3, 2, 1, boom! Bora! 3, 2, 1, boom! Dale! Craft, 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 e aí? Vou chamar ela, vai que vem outro 3, imagina que doideira! Vamos à curinha! Nunca duvidei! Nice, nice, nice! Foi 3, não, né? Que susto! Bide, bide, bide! Vendeu o peito? Não, vou colocar pra vender hoje em live. Eu tô ruxando aqui por causa da possível guerra que pode ter. Tá só ver, Ana? Nice. Nossa, eu tinha 2 aqui. Sakurinha! Vamos, Sakurinha! Por favor, mata do 7! Por que tomar com até 2? Porque o, tipo assim, o item lendário, ele é absurdamente mais roubado que o item épico, porque ele dá os status de ataque e de defesa junto, tá ligado? Agora, o item lendário tier 2 é muito bom, mas a diferença não é tão gritante como o dado um épico com lendário. O bom é você ter tudo. O bom é você ter tudo. Porém, se eu vender esse peito e eu craftei outro, eu vou ter recurso pra poder craftar uma pulseira e tal, né? Então, basicamente é por isso, porque um peito tier 2 não tem um impacto tão grande pra mim como esse, por exemplo, mais esse item lendário, tá ligado? Mas basicamente é por isso, entendeu? Tá vendendo o peito? Porque a gente fez outro. E eu não tenho pretensão de colocar tier 2 enquanto eu não fechar isso aqui ou pras armas, tá ligado? Aí, pra mim, eu achei melhor manter um peito tier 1 mais 6, que seja, né? Na pior das hipóteses, ou mais 7, mas eu não sei se, né? Então, agora negociar, cara, eu vou colocar no Mirror 4 Collection pra vender agora, mano. Mas se a gente tiver uma proposta, pode mandar pra nós. Mas é isso, quer ver? Vou botar, eu tô alugando aqui, ó. Pra perguntar o mais 7, eu vou vender o peito mais 7, eu cadastrei esse agora. Eu vou vender com a... é... Vou vender pelo X-Drax. O melhor tanque vai desistir de quebrar e vai usar? Pois é. Pois é. Ó, peito 7. Tá ligado? Não compensa o T2? Não compensa pra mim, cara. Porque se eu continuasse caixando como eu tava, mano, não ia nem falir, tá ligado? Não ia ter nem onde tirar, na real. E eu não vou manter esse ritmo de cash, tá ligado? O meu objetivo é fechar esse item aqui, que é questão de tempo, bater mais 8 e tal. Pá, tô juntando material já. E depois upar a arma, um colado e tal, com o T2 até tudo bem. Mas o peito, por mais absurdo que ele seja, como eu tinha um couro e ele é trade, eu tinha o peito e a calça trade. Eu sei que o peito é mais procurado e vale mais, ainda mais porque tá mais 7. Então eu vou optar por vender ele, com o recurso eu faço isso aqui e faço outras coisas, tá ligado? Na conta. E repõe um pouco da grana que eu gastei, que eu meio dei uma deslocada legal, sem zoeira, tá ligado? Eu vou deixar bem claro que, assim, eu não tenho como verificar essa informação, tá? Então eu não sei. Mas, o que eu posso falar pra você é que eu abri o site do Mirror 4 Collection aqui, tá ligado? E achei essa conta aqui. E cara, aqui não tá falando que é trade não, véi. Esse, tá ligado? Aqui não tá falando que... Eu tenho premium, tá? Eu consigo tal. Mano, aqui não tá falando que tem bagulho trade não. Ou eu tô cego, tá ligado? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, tá ligado? Porque, aparentemente, aqui não está. Tá ligado? Tem que ficar ligeiro. Não sei se é real, se não é. Se for, mano, os caras têm que até reportar por um do site, né? Mas, é... Aqui não tá, não. Tá ligado? Se eu digitar aqui, ó... Eu até sei o nome do bagulho... É que eu olho todo dia isso, tá ligado? Eu olho todo dia. Se você digitar Space Time aqui, procurar a pulseira e marcar aqui da Apply, tem um guerreiro com essa pulseira, acho que nem tem mais. Deixa eu ver. Se não é essa, é a de baixo. Acho que até tirar já. Tá? Então, assim, cara... Chequem mais de um site. Tentem encontrar em contato com o dono e tudo mais, tá ligado? Porque, segundo o site, não é trade não, cara. Segundo o site, não é trade não, tá? Pode ser que seja, né? Eu vou selar em live a conta aqui, ó... Isso aqui é uma alt, tá ligado? Eu vou colocar alt pra venda com o item. Eu tô mostrando em live que é trade, tá ligado? Seis vai aparecer lá, né? E a gente vai fazer... A gente vai colocar pra venda daqui a pouco lá. Tipo assim, eu podia fazer uma bota T2? Podia. Mas... O peitão é mais sete. Mas por que não? Porque, cara, eu não vou seguir com o ritmo de cash que eu tava tendo anteriormente, tá ligado? Aí o que eu tô fazendo? Com esse recurso que eu vendeu, reponho um pouco da grana que eu gastei, que foi bastante, e crafto isso aqui, ou tento comprar umas pedras pretas, ou faço uma constituição, ou alguma outra coisa, tá ligado? Peito tradeável e tal, eu vou botar a conta inteira pra vender, tipo, que é a... Essa é a minha alt aqui e tal, com o peito, beleza? E eu vou colocar o link também, vai ser uma exclamação peito, eu vou criar ainda, fechou? Certinho... Deu que par... Tá. É isso, então. E ela se chama Legend Trade 7, beleza? Legend Trade 7, 81, tal, pá, não sei o quê... Eu vou até pagar pra ficar nos destaques lá do MFOR Collection. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br